Essa novinha faz amor com muita gente Junto com a amiga e eu não sei do que ela é capaz Vou te falar, vou mandar pra tu Eu vou dar bola com a Cidade da Mófia Azul Rapaziada, eu te falo uma coisa 11h22, a Cidade da Mófia Azul Podem te fazer Eu vou dar meu palco, assim ninguém se lura Eu vou dar meu palco, a Cidade da Mófia Azul Olha só, vou falar agora, eu vou deixar pra depois Cidade da Mófia Azul Podem te fazer É o beat, eu te falo uma coisa Foi ele que me diz Levanta o palco, um palco, um palco Chamei de quem tá feliz Eu vou dar meu palco, um palco, um palco Que eu conheço a pertença a Deus É o barco, meu É o que nós É o bicho, não é nada É a rapaziada Tá me junto Vai dar cinco amigos Vou botar o topo pro alto E vai beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Aí, rapaziada Quem conhece, tá ligado Infelizmente, terminou o namoro Mas aí Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Ela não tem carro, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Vai, 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 vai Que saudade da minha ex 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 Aí, moral, fala aqui um minutinho Aí, vamos dar Quem quer que saia e se foda Levanta a mão aí O que passou, passou E o passado não foi legal O que passou, passou E o passado não foi legal Que se foda a minha ex Prefiro me arar Vai, 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 vai Que se foda a minha ex Eu vou pra central Bom demais Muita pena Ela se arreganha E não quer nem saber Eu quero ver Mas eu gostei Na rua da Mas eu gostei Foi sensacional Aí, mulherada Mais uma nova do M5 Pra mulher que tá maluco Aí, sacão Caraná Sai 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 Ipiranga Sai 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 Ipiranga Ipiranga Puta Mais uma nova do M5 Olha só por nossa clonha Dá um grito a Ipiranga Porque conhece uma piranha Ipiranga Ixá Ai, vai, vai, vai Vem A questão da maluco Vamos vergonha de se revelar Vamos vergonha de se revelar Agu referrals Agu visitor Aguistry A misericórdia vai me fazer uma brincadeira Me confia na sua mulher Quando eu falar que sou tudo piranha, você me responde? A misericórdia, a misericórdia Ela é piranha, sua amiga é piranha A misericórdia, a misericórdia Aí namorada, mora, olha essa parte aí Coloca muito meu coração Quem tá com saudade de dizer Paulinho Por favor, levanta a mão Quantos amigos eu vim de morar com Deus Sem tempo de se despedir, mas quase é Com isso eu vou andar Toma do primeiro É vermelhão, desde o pequenininho Só é amor Aí Coração de ouro, a prova de chumão Ser mais gatinha Isso é vontade Curte o MC Que amanhã pode ser tarde A menor rapaziada Vamos aqui do lado da serra Do lado do Tatorinho Alguém da Cruz, São Gerais do Santo Inês Tudo nosso Levou a mão quem ama a sua quebrada Levou a mão quem é humilde Bate no peito fora Eles são humildes e humildes é tudo Mas além de humildade Tem que ter muita fé em Deus É o bicho Vem Deus que ele é justo Ei, irmão Na quarta, guerreiro Tudo onde estiver Seja lá, como for Vem a fé em Deus Onde a fé em Deus Onde a fé em Deus Olhem por nós, pastor Lembra da gente Do mundo dessa noite Admiro Dá licença aqui O louco são a cabeça Se duas vezes veio o par Checo, checo, checo Checo e checo Checo Tem alguém Tem Quem será meu pão? Mas meu brinquedo de A dor é só Porque os bico que me vê Contra a dor Que não vê e quer saber mais de mim Ou vê? A confiança é uma mulher ingrada Que te beija e te Te roube e te mata Desacreditar Nem pensar Cora que ela se rouba os cabeças Briga e cartão Piso nela O pico Meu papel Que te mande não Fui Passa na missão Tô Mata Mata Diga que zalanda Vai saber Qual é Maldade comigo Inimigo Não me quer Tô com a campainha Pim Os malucas Pando Fim Quando vai se amar Minha preta Tá fará Tô Minha Minha Ah Se ela Tá fará Vagia Mentirosa Eu nunca Vim Amor Espírito Do mal Tô Tive Cê Vagia Fala aí Que eu me vacuo E é o seguinte É o certo pelo certo Como o 10 É o seguinte Já Eu sou doido Isso eu tô Com meu filho no sofá De vacilo desarmado Sem poupes Sem chance Tenta abrir o agosto E a dressa Sem saber Sem poupes Aí Vitinho Segura 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 Não me Maldade Aproveitar que o do lado da selva aqui Quero ouvir geral assim É Vai Vai A 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 Eu sou apaixonado, eu era jovinha daqui, senta, 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 senta o certo lugar, senta certo aí, para tudo, tem que valer um papo, presta atenção, mas se tu não tá ligado, é o bonde da primeira lista, aí, tranquilidade, se juntem, vamos mandar pra ela. Canta aí comigo a minha música da Serra, assim ó, ela vai, 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 até o chão, e canta assim, mas a Serra vai, até, canta assim comigo, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado, canta aí comigo, eu sou apaixonado, O que mais louvinha tá certo Que você tá certo, putaria Você tá certo no parceiro Você tá certo, oi O salão é estreia M5 não tá...